Fala galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo aqui em Borborema, São Paulo O vídeo a seguir vai ser um vídeo muito bacana com o meu amigo Luciano aqui de Bitinga e o Maloca de Jaú Eles vieram para pescar aí uns curvinões e já vieram com a mentalidade que se pegar as curvininhas pequenininhas era soltar tudo Vocês vão acompanhar no vídeo aí, foi muito bacana, acho que a gente deve ter pegado mais de 20kg de curvininhas aí Mas foram soltas todas e graças a Deus a gente conseguiu capturar uns curvinões aí Umas 5, 6 curvinonas aí e eles levaram esses daí Espero que vocês gostem do vídeo, é um vídeo muito bacana E é isso aí galera, muito obrigado a todos aí A gente vai se falando, meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse vídeo ou qualquer outra coisa relacionada ao meu trabalho Ou como eu vou montar a tralha, é só me perguntar aí galera Tamo junto e roda a vinheta Tchau Tchau, tchau Tchau, parceiro, levanta esse trem aí Ae, parceiro Tchau, tchau Vamos fazer a cota primeiro e depois não é certo Eu falei pra você que não ia bregar Pequenininha Estamos fazendo uma pescaria aqui com o nosso amigo Luciano E o Maloca aí Aí a curvininha agora que o Luciano pegou Hoje a gente está fazendo só a pesca esportiva aqui O Lucianão aqui já pela segunda vez aqui com a gente E aí, Lucianão? Show de bola? E as bitelonas? Será que vai... Se Deus quiser O Maloca aí já capturou algumas também E a gente está aqui, só na soltura hoje Só brincando com as corvininhas Ó Aô, bitela E a pescaria continua E o Lucianão aqui arrancando mais uma Ah, nós já desembramos já aqui Vamos soltar mais essa aqui mais uma vez Vamos embora Valeu Aí o Maloca aí Arrancando mais uma Ó Ó Aí sim, hein Ó, galera Aumentando o tamanho, hein O Maloca aproveitando aí, ó Hoje é uma pescaria esportiva aqui A gente está soltando As curvininhas Viemos só para se divertir, só Aí É, o Maloca tá só E aí, Lucianão? Vamos arrancar, senão esse cara vai cair na sua mente daqui a pouco, hein Mas você sabe Igual daquela semana passada com o João Pedro, né Ele começou Com a galega Com a inimiga correu na frente Depois ficou para trás no final É isso Agora ele só corre um pouquinho É só peixe que voa E hoje vocês estão com sorte, hein, bichinha Maloca Maloca tá só que arranca peixe aí E aí, Maloca Tá dando para dar uma brincadinha ou não? Ó Se não, não vou pescar aqui Valeu Mais um pontinho diferente aqui agora E o Maloca só na fisgada nervosa Show de bola E... Ó Bicha chega Voar E aí, Lucianão? Nada aí, hein Calma Aí fazer a soltura dela aqui, galera Hoje é só pescaria esportiva só, hein Maiu Valeu Vou dublê Dublê com soltura, hein Olha Só a corvina Só a corvina que voa O Lucianão já vai Pegar a bicha e fazer a soltura dela aqui Aê E vamos buscar mais, hein A assada já A assada já tá garantida já hoje, hein Tem pau Recorda se nada vai pro pau É grande É grande Traz aqui Traz pra cá Nossa Olha aqui, trai aqui, trai aqui Aô Moleque Ó o tamanho da nave A assada já tá garantida, hein Ó Ó o tamanho da nave Parabéns Fala, galera Tamo aqui, ó Hoje com o Lucianão Opa E o maloca aqui, ó E aí, maloca Já pegou uma bichona já ou não? Já peguei umas par delas O meu também tá pra trás hoje E aí, Lucianão Dá o troco aí A tarde a coisa muda, velho Você vai ver só E a pescaria já foi boa Mas de tarde tem mais, né Isso aí A minha já tá garantida Vamos ver o Mirtão Que ele vai aprontar a tarde E aí, Lucianão O que que tá fazendo? Tá fazendo nada Vamos comer uma picainha aí, né Boa demais, hein O mais bonito é o porvinho da de São Paulo Ei, São Paulinho, né Pescaria do cavalo da cor de rosa Isso que é bem foder, né Show de bola Vamos que vamos Parte da tarde agora, hein Iniciando Ó a pescaria, hein Olha, velho Corvida bonita Parte da tarde aqui Ó a Maloca, velho Fazendo maluquice Aí, Maloca Aí sim, hein Só a curvina que voa, ó E aí, galera Essa pescaria é bacana Com o Luciano e com a Maloca Eles vieram só pra levar Algumas grandes aí Pra eles assar E as menorzinhas aí, ó Menor Corvida de um palma e meia A gente tá soltando tudo aí, ó Beleza? Valeu, Maloca Dá uma joia aqui pra turma aqui É nóis Tamo junto É mesmo Vai embora Ô, Maloca Mostra o tamanho da bicha aí, velho Galera Agora na parte da tarde, ó Ó a Maloca Olha O cara pega, galera Lucianão Lucianão trouxe aqui Ele aqui, ó Aí Dá um recado pro seu amigo aí Ô, Mertão Negócio até pra paciência Porque um dia a gente chega lá Valeu, parceiro Fala galera, beleza? Tô encerrando mais um vídeo aqui Com o nosso amigo Maloca De Jaú Aqui E nosso amigo Lucianão aí Que já tá pela segunda vez aí com a gente Hoje a gente fez uma excelente pescaria aí Soltamos todas as pequenas Eles só queriam levar alguma só pra Pra fazer assado aí Olha que coisa linda, ó A maior aí, ó Chegando aí a 52 centímetros aí E as outras todas bonitas também Queria agradecer meu amigo aí O Duda Que me forneceu essa régua aí também, ó Gondonfish Muito obrigado, viu Duda? Tá sendo Vai ser bem usado aqui, hein? Os mulão tá saindo Beleza, galera? Valeu, João Muito obrigado aí E tamo junto Se Deus quiser Obrigado Tchau Tchau